A dica é que a pessoa comece do jeito correto, com um bom projeto, saber aonde quer chegar, saber o que tem para investir, como vai investir, orçar, procurar equipamentos de qualidade. Hoje no mercado para adquirir equipamentos tem muita coisa ruim, preço bom e equipamento ruim, às vezes entrega, não entrega, mas é produzir com qualidade, insumos de qualidade, produto sério, bem feito. E saber que a parte de impostos é importante, tem uma estrutura administrativa boa por trás, porque produzir até acaba sendo fácil, hoje para você comprar os produtos importados aí é tudo fácil, se for para um dia, outros dias daqui dentro da fábrica, mas tem que ter uma parte administrativa boa para que você possa trabalhar tranquilo dentro da fábrica, em produção.